Qual é a loja que leva o produto até a sua casa, que faz financiamento na sua casa, que troca, que aceita o seu equipamento usado, vende usado, revisado com garantia e tem preço super especial? Qual é? A sua nota é ver que tem loja em shopping também pra te atender até um horário maior e com estacionamento. Jó, e a nota 10 da sua loja, viu? Mais nota 10 será você na hora que presentear o filhão com um desse daqui, que é o Mega Drive tão esperado pela criançada quanto? R$ 280,00 em 4 iguais de R$ 70,00, ou se não, 3 iguais, sem entrada e sem juros. Uma leva, né? Ou temos de até 7 vezes. Jóia! Segura aqui, Vagnão. Vamos continuar pra lá? Olha só, esse aqui é um som monstruoso. Gente, uma qualidade. Esse legal dele é que ele já tem também o toca-discos de vinil, que hoje em dia os equipamentos não tem mais, tá? É um som da Sânio, duplo deck, CD, entrada pra TV e vídeo e controle remoto. Tá saindo na venda R$ 799,00 e na troca R$ 770,00 também, 4 sem juros ou 3 sem juros e sem entrada. Super pressão. Vem andando pra cá, olha esse fono de micro-ondas aqui. É um fono de micro-ondas com prato giratório. Não é difícil de abrir, não é? É que a gente prendeu aqui na caixa, tá? É o M800 da Sânio, tá saindo 360 na troca, 380 na venda e 4 também sem juros. Esse aqui é um JVC gracinha, capacidade pra 6 CDs. Na verdade são 7 CDs, porque são 6 mais 1 que está tocando automaticamente. 7 CDs, controle remoto, tá saindo. Na troca, aliás, tá com preço só, preço especial de R$ 699,00 em 4 sem juros. As caixas são destacáveis. Já, você pode colocar uma em cada cantinho do seu quarto. Esse daqui, olha só, com frente destacável. Frente removível, com controle remoto. Olha o controle remoto dele que diferente. E esse rádio aqui, ele já vem com seguro contra roubo. Você liga pra colher informação, como é que funciona o seguro contra roubo. Tá saindo R$ 320,00 em 4 de 80. Esse aqui também, que é nude, com frente removível, também R$ 320,00 em 4 de 80. Super preço aqui, né? Você vai ter sim o som legal do seu carro. Esse é um telefone sem fio Toshiba. É um telefone fantástico, muito difícil dar qualquer tipo de problema, tá? Esse aqui tá saindo nas cores preto e branco. Tá saindo 136 na troca, 152 na venda, em 4 também sem juros. Vou falar mais uma vez disso aqui, Cláudio. Já, colham informações. Esse aqui é lançamento lá nos Estados Unidos, já temos aqui pra vender, tá? Bom, a gente tem esse aqui, pra terminar, que é um Aiva muito completo, muito bonito até. Esse aqui são poucas peças, é o 737, com controle remoto, com laser, com as caixas surround, CD pra 3 discos. Tá saindo R$ 1,700 em 4 iguais de R$ 425,00. 4 parcelas iguais de R$ 425,00. Beleza, preço legal, um super som campeão. E fora isso, gente, a loja tá completa, tem muito produto usado, novo. O que é usado é revisado com garantia. E você que tá querendo vender o seu equipamento, pode ligar aqui pra Nacional TV. Eles vão passar o preço pelo telefone, retiram na sua casa e lhe pagam em dinheiro, tá? Deixa eu fazer só um brete. O produto usado é revisado e com garantia. Você tem dificuldade de identificar o que é novo do que é usado. Vale a pena também comprar usado ou dar o seu usado como parte de pagamento por um novo ou por um outro usado. Produto novo? Uma TV Sony 21 polegadas, KV 2160, duas entradas de áudio e vídeo, R$ 660,00 na troca, R$ 690,00 na venda, em 4 iguais também, sem juros. São três os endereços. Tem na rua Silva Bueno, 1287 Ipiranga, Shopping Center Norte e Shopping Jardim Sul. Telefone 915-7888-NacionalTV. Fala. Todas abrem de domingo a domingo. Então vem.